Vem, vem, vem! Ó, agora vocês têm que fazer o seguinte. Vocês têm que jogar como se a pessoa que você gosta estivesse vendo. Vocês têm que jogar como se a família de vocês estivesse vendo. Tem que jogar como se a galera da sua rua estivesse vendo. Tem que jogar como se fossem colocar a sua cidade no mapa. Tem que jogar como se lançasse moda do outro lado do planeta. Vocês têm que jogar como se o mundo inteiro estivesse vendo. Porque se você acreditar, um dia ele vai. Aplausos 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 Obrigado.